Iris Ezende fez questão de agradecer os votos que recebeu na primeira entrevista coletiva, depois que o resultado final foi oficializado. Volto o meu pensamento de agradecimento a Deus, de agradecimento ao povo, de agradecimento às lideranças que abraçaram a minha candidatura, tanto dos partidos que constituíram a aliança no primeiro turno, como aqueles que no segundo turno deixaram lá suas alianças e vieram espontaneamente nos dar apoio. Iris recebeu quase 370 mil votos, 57,70% dos votos válidos. Aos 82 anos, o prefeito de capital eleito mais velho do país diz que não vê a hora de resolver os problemas de Goiânia. Se a situação de Goiânia fosse boa, não justificaria a minha candidatura. Me candidatei porque eu sei que a situação administrativa de Goiânia é preocupante. O prefeito eleito foi recebido com festa no escritório político do PMDB. O caminhão voltou! O caminhão voltou! De lá, a militância saiu em carreata pela cidade. O destino final foi a Praça Tamandaré, onde Iris Rezende fez o primeiro discurso como futuro prefeito da capital. Nós temos que pensar na saúde da nossa população, sobretudo da população mais sofrida, que não tem condições. Iris venceu a disputa contra Vanderlan Cardoso, do PSB, que recebeu 42,30% dos votos válidos. Ao lado do vice na chapa, Thiago Albernaz, o candidato derrotado criticou as pesquisas de opinião. A pesquisa, ela interfere sim no resultado. Nós vimos aí pesquisas tendenciosas, mas eu não estou aqui para culpar ninguém. Foi uma campanha bonita, uma campanha alegre para frente. Infelizmente, o eleitor não entendeu que a nossa proposta para a Goiânia é resgatar a Goiânia da situação que ela se encontra. Bem-humorado, ele diz o que faltou. Faltou voto. Vanderlan Cardoso desejou sorte ao novo prefeito. Que Deus o abençoe nessa nova caminhada. Goiânia está precisando urgentemente de ação firme e forte. E eu só sinto que Goiânia, a maior necessidade que tem hoje, não foi discutida pelo nosso adversário, que é contra os polos de desenvolvimento e a geração de emprego e renda através deles. O que marcou o segundo turno dessas eleições foi a quantidade de pessoas que não votaram em nenhum dos dois candidatos. 33,62% dos eleitores de Goiânia invalidaram o voto ou simplesmente não compareceram nas sessões. Isso equivale a quase 300 mil pessoas. Talvez isso explique o clima de tranquilidade durante toda a eleição. Apenas uma ocorrência foi registrada em Anápolis. Uma mesária foi levada para a delegacia porque não teria informado ao TRE que é parente de um candidato a vereador. Os ânimos são um pouco mais acirrados no primeiro turno, em decorrência da situação de vereadores, há um número maior de candidatos. No segundo turno não, apenas dois e as coisas tendem a ter uma situação de calmaria, como de fato aconteceu. Também não se viu sujeira nas ruas. 200 garis estavam de plantão em Goiânia, mas não tiveram muito trabalho. Os candidatos fizeram um compromisso de não sujar a cidade. Não tivemos notícia de nenhum local que fizeram o derrama de santinhos ou de material de campanha eleitoral. O Tribunal Regional Eleitoral também considerou a eleição tranquila. Apenas 19 urnas foram trocadas em Goiânia e 15 em Anápolis. O início da totalização dos votos sofreu um pequeno atraso por conta do temporal que caiu no final da tarde. Mas às 7h e 17h da noite, a apuração foi finalizada. Uma votação só para o cargo de prefeito torna a votação mais simples para o eleitor. Ele faz isso de maneira mais rápida. Eles também passaram pelo primeiro turno, acostumaram um pouco com a urna já. O mesário também pega o jeito de identificar o eleitor. O vice-governador José Elinton fez um balanço político do resultado. Ele e o governador Marconi Perillo apoiaram o Vanderlan Cardoso. O Vanderlan conseguiu uma vitória política expressiva. Saindo de 11%, fechando com mais de 42%. É uma liderança expressiva do estado de Goiás e de Goiânia. E acho que acima de tudo, ele fez uma campanha baseada, fundamentada em ideias e propostas. Eu fico muito feliz em ver a democracia brasileira funcionando em todos os cantos. Durante a entrevista coletiva, o vice-prefeito eleito, o deputado estadual, Major Araújo, prometeu ser um vice atuante. Eu pretendo ser vice e pretendo trabalhar exercendo a minha função, exercendo a minha função e trabalhando de forma voluntária até exercendo funções até além daquela função simples de um vice. E ainda falou sobre os ataques que recebeu durante a campanha. Os ataques que eu sofri, em momento nenhum, eu me importei com eles porque são ataques que são fáceis de absorver. Iris Rezende Machado completa 83 anos em dezembro. Nasceu em Cristianópolis, no sudeste do estado, e se mudou ainda adolescente para Goiânia. Iris foi eleito a primeira vez em 1958 para vereadora em Goiânia. E neste mesmo ano, foi escolhido presidente da Câmara Municipal. Ele também já foi deputado estadual e chegou a presidir a Assembleia Legislativa. Em 1965, Iris estreou como prefeito de Goiânia. Passou 11 anos afastado da política, depois de ser caçado pela ditadura militar. Com a volta da democracia, foi eleito governador por duas vezes. Foi ministro da Agricultura no governo Sarney e da Justiça na gestão de Fernando Henrique Cardoso. E foi senador por um mandato. Perdeu duas eleições estaduais para Marconi Perillo. Mas venceu três para prefeito de Goiânia. A eleição de hoje é a sua quarta vitória para administrar Goiânia. Eu, quando tomei conhecimento agora e me desloquei para cá, de que já estava praticamente encerrada por ação, eu ganhei, eu só tive um gesto. Fui para o meu quarto, me ajoelhei e agradeci a Deus por mais esta oportunidade que eu tenho na minha vida de servir ao meu semelhante. É assim que eu tenho praticado a política e será assim que eu vou ser prefeito mais quatro anos. Obrigado.